Joaquim tem 16 anos, é um ótimo surfista e sabe tudo sobre a confecção de uma prancha. E se ele quiser abrir uma fábrica de pranchas? Joaquim vai precisar buscar informações para saber se sua ideia é uma oportunidade de negócio. Ele vai ter que conversar com clientes, fornecedores e concorrentes e consultar especialistas nas áreas técnica e comercial. Essa busca vai além de uma simples pesquisa. As informações precisam ter qualidade e Joaquim vai ter que procurá-las pessoalmente, escolhendo bem as fontes e cuidando para não perder nenhum dado importante. E se ele resolver fornecer as pranchas para grandes lojas? Isso tudo só será possível se Joaquim for dono do próprio negócio. Uma parceria Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Se inscreva no canal.